Fala pessoal! Boa noite! Hoje estamos em outro local aqui no canal Curios Paulista Futebol Raça. Obrigado por todos aí que estão conosco, os novos inscritos, o pessoal quer dar like, deslike, reclama, os comentários reclamam mesmo. E mais uma DR pessoal, mais uma DR hoje. Hoje a gente esteve num mercado muito conhecido aqui na nossa cidade, aqui em Jacareí, São Paulo. E o que houve? Bem, tivemos a surpresa de visualizar uma pessoa do nosso passado. Assim, é constrangedor e não ao mesmo tempo, né? Mas assim, encontramos um crush da minha irmã de anos atrás. Vou perguntar para a minha irmã, ó. Rosilene, está aqui! Rosilene, quando o Cristiano fala das crush deles, o que você sente? Incomoda? O coração bate forte? A concorrência é grande quando você sai com o seu marido e ele encontra alguém que já teve, assim, um afeto emocional amoroso com o Cristiano na redondeza de onde ele morava, assim? Ou isso costuma não acontecer? Porque ele foi um cara polêmico, ele foi uma pessoa que, né, teve, assim, essas admiradoras, né? Como que é? Hoje há anos de... 10 anos de casado, né? 14 anos de casado. Como é assim, quando ele chega para você e fala, encontrei uma crush do papo? Cristiano, por gentileza, por gentileza, o que outros que são as admiradoras do passado? Cristiano, que é o proprietário do canal Cristiano Arcandes no YouTube, tá? Rosilene Arcandes também, sigam lá e inscrevam-se. Por quê, Rosilene? Será que o tempo passou, a idade chegou e as crushes envelheceram e sumiram? É, cada uma soa, né? Ah, acontece, né, gente? Puxa. Então, Rosilene, hoje a gente teve lá, né, encontramos um crush seu e ele ficou muito incomodado de ver o seu atual marido da nossa companhia. Grande, grande, grande Cristiano Arcandes. Você acha uma bobagem, Rosilene? A pessoa, assim, né, ficar constrangida de um relacionamento do passado, de encontrar, assim, o atual marido da crush, né? Que, no caso, é o nosso amigo gostava de você? Você acha que é bobagem? O que você acha? Ah, bobagem porque eu não falo nada, né? Ah, tá. Mas a admiração continua, pelo jeito, tá? Cristiano, você acha que ele tem alguma admiração pela sua atual esposa? Não. Não, não? Ah, legal ali. Bem, estivemos aqui, pessoal. Obrigado, Rosilene, obrigado, Cristiano. Todos eles têm canal no YouTube, tá? Que se inscrevam lá, curtam lá. Os canais são maravilhosos. Rosilene Arcandes, Cristiano Arcandes e estou eu aqui com a família Arcandes mais uma vez, uma quase DR, mas deu tudo certo no momento, pessoal. Estamos atentos, pegaremos mais pra vocês aí e trollamos mais uma vez essa família maravilhosa. Obrigado, pessoal. Se inscrevam, deixem o like. Valeu, grande abraço. O Daniel de Moura e o Jacarei São Paulo, aproximadamente 10 graus hoje. Que frio, povo, que frio. Valeu, até mais. Sextou, bom final de semana. Tchau, fui.